Ah, e tem um candidato, o doutor Evaristo, já veio, já telefonou, ele tá tão nervoso. Pode deixar que eu cuido disso, né, Gisela? Ah, por favor, agora sai e tranque a porta, que eu preciso fazer um telefonema, assim? Não quer que eu faça as ligações? Não, não, pode deixar que eu mesmo cuido disso. Tá, pode. Ah, ainda bem que eu encontrei em casa. Sei, sei. Não, não, não fiquei totalmente satisfeito, mas o assunto está caminhando. Eu estou lhe telefonando para lhe dar uma nova incumbência. Aliás, não é bem nova. Eu quero retomar aquele assunto da transferência do Luiz Fernando Godoy Viana. É. Eu quero esse rapaz longe daqui. Isso. Não! Não adianta dizer não, adianta, eu sei que ele tá aqui. Doutor. Doutor Depádua, já me mata no coração? Não, o senhor não pode fazer com isso na minha casa, não, senhor. Imagina que coisa, que loucura. O senhor está um pouco exaltado. Eu estou procurando um traidor. Eu estou procurando um canalha, um canalha. Eu devia ter dito logo, porque não é o tipo da gente que a gente recebe aqui, não é? Sente-se, por favor. Uma dose dupla de uísque, ele está um pouco agitado, não é, doutor? Sem água e sem gelo, por favor. Será que o senhor não poderia me explicar, assim, o motivo da sua agitação? O Barreto. Hum. O Barreto. Ele me traiu. É, o senhor está querendo dizer que o Barreto está apoiando outro candidato? Não. 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 Mas eu... Eu fico receoso de falar nesse assunto com vocês. Não, não, não pode falar. Fale sim. Olha, eu conheço muito bem o doutor Nestor Barreto. Você conhece a filha do Álvaro? Ah, sim, as três. Eu estou falando da mais velha. A Ana, inclusive ela é a preferida do Álvaro. O Barreto também. Minha também. Eu... Eu estou interessado nela. Sei, mas sabe, doutor Depado, eu acho que ela já tem um namorado, hein? É tenente da marinha. Um porco, um porco. Um porco. Um imundo, um tolo. Um... Um marinheirinho. Ele... Não é homem pra ela, não. Não é homem pra ela. Eu entendo, eu entendo. E a Fausta prometeu que ia me ajudar. A Fausta. Depois o Barreto prometeu que ia ajudar, mas o Barreto me traiu. Ele me traiu. Aquele... Aquele canalha me traiu. Me traiu. Minha, doutor Depado, o que é isso? Sabe o que é? Eu... Ah. Eu nunca bebo. Eu nunca bebo. Eu não bebo. Sim, senhor. Não bebo. Não, eu estou vendo. E sabe o que acontece? Sim. Dá meu copo. Eu não bebo. E a Fausta ia me ajudar, mas ela não vai mais me ajudar. Ela vai ajudar o Barreto, aquele traidor, aquele canalha. Mas como assim a Fausta vai ajudar o Barreto? O Barreto. O Barreto quer conquistar a Ana. A Ana, ele quer conquistar a Ana. Aquele mundo, aquele cafajeste, aquele porco. Ele quer conquistar a Ana. Ele quer conquistar. Ele quer casar com a Ana. Ele quer conquistar a Ana. Ele quer conquistar a Ana. Ele quer conquistar a Ana.